Foi ampliado por mais dois meses o pagamento do seguro-desemprego aos trabalhadores das cidades do Rio Grande do Sul que foram atingidas por enchentes e que tiveram situação de emergência declarada. De acordo com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT tem direito ao benefício os trabalhadores que foram dispensados entre fevereiro e junho de 2014.